Eu pensei que ela ia dar o telefone da polícia agora Vamos no ritmo, vamos no ritmo, vamos no ritmo Já chamar a primeira atração de hoje Pra se apresentar Aqui no programa do Jacaré com vocês João Basso Vem o placar João Basso Meu amor, vou te contar o que aconteceu Nessa longa caminhada, eu fui sempre eu Viajei por toda parte, fui até Paris Conheci muitas mulheres, mas nenhum o quis Viajei por toda parte, fui até Paris Conheci muitas mulheres, mas nenhum o quis Mais nenhum o quis Meu amor, porque você não acredita em mim Fica longe de você, pode ser meu fim Não consigo mais viver nessa solidão Eu tô pedindo pra você salvar meu coração Não consigo mais viver nessa solidão Eu tô pedindo pra você salvar meu coração Eu tô pedindo pra você salvar meu coração Eu tô pedindo pra você Eu tô pedindo pra você salvar meu coração 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 Mas nenhum o quis E tá legal, tá bacana, por isso Tem mais João Baixos aqui no programa Pro Jacaré Do alto do morro eu vejo Uma luz acesa No barra com a mesa As crianças no chão Correndo pra lá e pra cá Brincando de sujar as mãos No prato a comida não dá No canto só tem um colchão Na varanda tem um sofá vela E uma televisão E quando a polícia invade É um chororô Eu vim da cidade Do interior Eu vim trabalhar Pra ganhar o meu pão Levanto a minha bandeira Não quero arrumar confusão O que eu quero é mostrar Pro meu povo que eu sou um cidadão Não é porque eu sou da favela Não sou cidadão Eu não sou rico Eu não tenho mansão Eu gosto de ir onde eu bem quiser Eu gosto de ir onde eu bem quiser Levanto a minha bandeira Não quero arrumar confusão O que eu quero é mostrar Pro meu povo que eu sou um cidadão Levanto a minha bandeira Não quero arrumar confusão O que eu quero é mostrar Pro meu povo que eu sou um cidadão O que eu sou um cidadão E quando a polícia invade E quando a polícia invade É um chororô Eu vim pra cidade Do interior Eu vim trabalhar Pra ganhar o meu pão Levanto a minha bandeira Não quero arrumar confusão O que eu quero é mostrar Pro meu povo que eu sou um cidadão Não é porque eu sou da favela Não sou cidadão Eu não sou rico Eu não tenho mansão Eu gosto de ir onde eu bem quiser Levanto a minha bandeira Não quero arrumar confusão O que eu quero é mostrar Pro meu povo que eu sou um cidadão Levanto a minha bandeira Não quero arrumar confusão O que eu quero é mostrar Pro meu povo que eu sou um cidadão Pro meu povo que eu sou um cidadão O que eu quero é mostrar Pro meu povo que eu sou um cidadão O que eu quero é mostrar Agora ligou Na verdade essa música aí foi um desabafo É um desabafo Porque a gente somos da comunidade Que eu acho que todos aqui são humildes E a gente somos muito discriminados Então os melhores programas O pessoal da comunidade não vai Favelado não vai Não sei o que É só riquinhos É verdade Então isso é um desabafo A gente todos temos direito de participar Do lugar que todo mundo vai É isso aí O programa de acaré está aberto para todo mundo De se expressar também E de que comunidade que você é, João? Eu já fui de comunidade Hoje não sou mais Não moro Mas eu moro perto de alguma comunidade Agora começou a entrar o dinheiro aí Do shows aí Eu sempre fui humilde E as músicas do João Hoje quem quiser baixar na internet Tem algum site que pode estar baixando Como é que faz? Tem sim No Youtube Cantor João Bastos Palco MP3 Cantor João Bastos Facebook João Bastos Pode adicionar lá Todo mundo E o pessoal que estiver assistindo agora Para contratar o João Bastos Liga para onde? 011-985-446133 011-985-446133 Falar com o João Bastos E o Hernandes Oliveira É isso aí, João João Prazerzaço, viu? Prazer todo mundo Fica com Deus, um rei Um abraço Sucesso Valeu, João Vamos continuar